Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balof Hoje vou vos ensinar teu serviço IPTV e ter milhares de canais a partir de sua casa, do teu smartphone Pesquise por Milton Balof Vocês já conhecem o site oficial, é este, miltonbalof.com Dentro do site oficial, no menu de navegação, clique em loja Depois de ter clicado em loja, temos aqui a loja virtual da Milton Balof Onde se vende de tudo um pouco Está aqui, variedade de conteúdos para a venda em Quanzas E temos aqui o IPTV, sim Mas lembre-se que para comprarmos precisamos ter uma conta Registrar, está aqui Nome de usuário E-mail Colocamos uma senha E registrar, né Bem, como eu já tenho uma conta, não vou registrar de novo, vou simplesmente entrar Exatamente Está processado para o login Está um bocadinho, está um bocadinho lento, mas eu vou mostrar a usabilidade Pronto Pronto, estou dentro da minha conta agora, se ir aqui em minha conta Vocês conseguem ver o nome de usuário, né Os pedidos Tudo que eu comprei está listado aqui E podemos voltar para a área inicial, né E vamos comprar o IPTV para ter os nossos canais, filmes e séries Comprar Comprar Ver carrinho Está aqui o serviço Continuar Já vem com os nossos dados preenchidos, porque criamos a conta, né E bem aqui abaixo E aqui abaixo, o método de pagamento Transferência bancária Finalizar Aguardando Então, finalizou Aqui tem os dados bancários Quem for Dubai, transfira Quem for do Atlântico, transfira Quem for do BFA Enfim E sabem que depois da transferência Preciso enviar o comprovante Para este Uma hora depois Depois de já ter enviado o comprovante Sensivelmente 20 minutos Vou para a minha conta Vou em meus pedidos E está aqui a compra que acabamos de efetuar do IPTV Eu vou visualizar E tudo isso fica no seu painel Ocultamos, porque está aqui os dados do IPTV Está aqui Tudo no seu painel Organizadinho Então, nós vamos entrar no telefone Para inserir esses dados Podia ser na Smart TV Mas muita gente usa o telefone Tenho aqui a aplicação instalada Vamos entrar Login Aqui pode ser qualquer nome Canais Milton Balof E vou colar o meu IPTV Depois disso Dou login Lembrando que essa lista é enorme Quase 200 mil conteúdos Sim Milhares de canais Milhares de seres Milhares de filmes E ele faz um processamento E ele faz um processamento aqui De todos os dados E isso leva sensivelmente 2 minutos E dependendo da sua internet E note que tem muitos canais mesmo Portugal Brasil Estados Unidos Milhares de canais No seu IPTV E eu gosto muito desse serviço Eu uso E vocês têm a possibilidade de usar também Se solicitarem o serviço Está aqui Ele traz filmes Ele traz séries Vamos na aba Movies Para vos mostrar Aqui podemos ver todos Vejo aqui Desde os mais recentes Até os mais antigos Tem Milhares Milhares Incansável número de filmes São muitos e muitos filmes E se formos em seres Há a mesma coisa Tem muita coisa aqui Vamos pesquisar Sim Olha aqui Tu podes pesquisar Pelo nome de série Filme A vontade Tem também a aba Canais Aqui Como eu disse Milhares de canais Milhares Milhares de canais É conteúdo Que não termina nunca Podemos tentar pesquisar Por Portugal Geralmente Por serem pastas Pode ter uma dificuldade Vamos excluir aqui E vamos procurar pelo nome Que aqui tem canais Brasil Estados Unidos Enfim Muitos Note que Localizar Aqui Portugal Vamos entrar E está aqui Muitos e muitos canais Muitos e muitos canais E é só clicar Visualizar O serviço Que Eu garanto E aí